Abertura Boa tarde, bem-vindo a nossa cozinha do atual E é claro, destinada ao Natal Sempre uma ceia bonita e colorida A família vai gostar Vamos lá? Ingredientes na nossa bancada E hoje é o dia das frutas E frutas, nessa época do ano Você encontra uma variedade incrível Na feira, no supermercado Na quitandinha do lado de casa Então a ideia e a dica É você usar as frutas que todo mundo mais gosta Um gosta de manga, outro gosta de kiwi Outro gosta de melão E é claro, aquelas que estiverem mais fresquinhas Como nós estamos nessa época de festas E nós encontramos muitas uvas Elas não podem deixar de fazer parte Dessa salada de frutas bem saborosa Então eu vou usar a uva Que pode ser verde Pode ser a moscatel A que você gosta mais A rubi Vou usar kiwi Que também está na época E fica muito docinho Tudo para ficar também bem colorido Abacaxi Que pode ser em natura Ou em calda Não tem problema Você pode usar qualquer um dos dois Laranja Uma laranja bem docinha Eu gosto de usar a laranja lima Porque ela combina mais com o sabor Que nós vamos fazer aqui Com a mistura Mamão E melão Vamos misturar todas essas frutas Em uma só Chega da água na boca Só o cheirinho Em uma só vasilha E depois nós vamos acrescentar Algo mais colorido ainda E vai chamar bastante a atenção Da garotada Para as festas de natal e ano novo Aliás é uma ótima dica Para ano novo Para fazer uma cromoterapia em casa Vou usar gelatina de uva Que já está cortadinha Você faz a gelatina normal Ó Uva Essa daqui é de que mesmo? Limão A verde de limão A de morango Que é a vermelhinha E a de tutti frutti blue Que ela é azulzinha Então Nós vamos misturar Todas as gelatinas E todas as frutas E fazer um prato bem colorido Vamos lá então Primeiro as frutas Vou misturar melão O mamão Todos cortados Em quadradinhos Em cubinhos A laranja E como todas estão bem docinhas Apacaxi Não é necessário colocar açúcar Porque as frutas já estão assim No ponto de mel De tão docinha que está E as uvas Vamos misturar todas Tem aqui Um cabinho Na uva Olha que bonita Que já fica Né? Uma mistura Maravilhosa Vamos reservar um pouquinho E vamos misturar As gelatinas Depois nós vamos acrescentar Tudo junto Misturar tudo junto A gelatina tem que ser Com calma Porque você vai fazer A gelatina Normalmente Colocar água quente Água fria O tradicional da gelatina Vai levar para a geladeira Vai deixar o tempo necessário Para que ela fique assim Desse jeito E vai E vai cortar em cubinhos Cubinhos como esse daqui Não tem mistério nenhum É fácil Depois que a gelatina está durinha Não tem mistério nenhum Cortá-la dessa forma Tá vendo? Vamos cortar então Cortar não Misturar Olha como já fica também Um toque bem colorido Vai ficar mais ainda Quando a gente misturar Tudo Na salada de fruta Nossa O cheiro está Maravilhoso A fruta né? Já Traz esse cheiro gostoso A gelatina Também não fica atrás Olha que bonita A salada de fruta E a garotada Vai simplesmente Amar Se você quiser fazer Também depois Uma Uma Um creme Né? Com creme de leite Clara de ovo Açúcar Fazer tipo assim Você faz um suspiro Bate as claras em neve Mistura com açúcar E depois coloca um creme de leite Pronto Também fica um molho Maravilhoso Para servir Junto com a gelatina E a ideia É justamente Colocar Tudo isso Dentro do melão Como nós usamos O melão Aqui na salada de frutas Ó Nós tiramos a polpa Toda do melão Tiramos o caroço E ele fica Completamente oco Nós vamos colocar Aqui dentro Porque vai ficar Bonito Você não vai precisar De vasilha Diferente Você já vai usar O melão Para fazer Assim Dessa forma E fica lindo Quando você coloca Na sua ceia de natal Na sua mesa Todo mundo Vai gostar Da criatividade Então pronto Ó Sem mistério nenhum Só coloque Dentro dos melões Se quiser colocar Também uns fios De ovos Por cima Vai ficar bonito Pronto E pronto Já tem Uma salada de fruta Bem colorida Para a sua ceia de natal E para a sua ceia de ano novo Depois eu volto mostrando A mesa arrumadinha Do jeito para você também Servir em casa Não perca tempo Viu? Aproveite Essas pequenas dicas Que a gente está dando Aqui no programa atual Anote no seu caderninho Faça A gelatina é muito fácil De fazer As frutas Apenas cortar Só que você vai dar Um toque especial Para a sua ceia de natal Aproveite Viu? O atual está apenas começando Daqui a pouquinho A gente está de volta Com muito mais para você O atual está de volta Nós ainda nem chegamos No natal Mas já estamos No ritmo do carnaval É isso mesmo Com aquele pagode gostoso Todo mundo Reúne a família Começa a conversar E tudo acaba em samba Assim que a gente fala Pois hoje nós vamos falar De um grupo bem especial Que está fazendo O maior sucesso No Rio de Janeiro E não poderia deixar De estar aqui No nosso programa É o grupo Prefixo Eu estou aqui Com o Sandro Que bom tê-lo No nosso programa Rafinha Pedro Ivo E o Kenny Boa tarde meninos Boa tarde Sejam bem-vindos No programa atual Para todo o interior Do estado do Rio de Janeiro Fala um pouquinho Do trabalho da banda Primeiro eu sempre pergunto Por que o nome Prefixo Bom O nome Prefixo Surgiu muito rápido A gente já tinha um nome Já trabalhava com um nome E já existia Um nome Do grupo E da noite para o dia Tivemos que trocar Por que isso? Trocar porque já tem um nome A gente está trabalhando Já existia uma banda Com o mesmo nome Com o mesmo nome Sim E ali naquela correria Vimos o Prefixo Aí olhamos Pô tem tudo a ver Com o que a gente quer O que a gente quer conquistar De estar abrindo E encerrando as atividades De rádio De TV Achamos que tinha tudo a ver Com o nosso sonho E soa bem Prefixo Exatamente E ficou Prefixo A galera Pegou Ficou Prefixo E qual é o estilo De vocês? O pagode Mas é uma coisa romântica Como que vocês Colocariam a ideia Do grupo? A gente procura Diversificar muito O estilo Nós gostamos Do pagode Das antigas No fundo de quintal Temos essas referências E também gostamos De falar de amor Que são os pagodes Mais atuais Entendeu? Quer dizer Mistura um pouco De reverência Isso Inclusive o nosso repertório É baseado nisso Gostamos também De incluir algumas Canções MPB Adaptar pro pagode E a galera curte bastante Embala no nosso som O público Que gosta de pagode Gosta de dançar também Coladinho Não gosta? Então tem algumas músicas Que pedem mais? Isso acontece? Tem Já chegamos a tocar Mais de uma música Na noite Mais de quatro vezes Toca de novo Toca de novo Vamos lá Às vezes A gente até recebe Assim Poxa Eu te dou um dinheiro a mais Não precisa não Porque a gente gosta De cantar essa música Tanto essa que está estourando Aí também Nossa Nossa Assim você me mata Então todo mundo Pede ela E a gente bota Em ritmo de pagode Então ficou show de bola Quer dizer Nos shows Nos shows Que vocês fazem Vocês mesclam Músicas Músicas da banda E músicas também De outros artistas De outros artistas Isso E a música de vocês Assim Vocês estão com algumas músicas De trabalho Essas músicas estão rolando Em rádio O que vocês estão Programando aí Daqui pra frente? Isso O projeto Foi dado início agora Para o lançamento do CD Em 2012 E lançamos três músicas Para adiantar o projeto Que está vindo com clipe Tudo mais E estamos divulgando Estamos aqui na região serrana Região dos Largos Lá no Rio mesmo Próprio no Rio Já tem algumas rádios Que já estão fazendo O nosso trabalho Acontecer Rádios específicas De pagode Isso Tudo mais Então fala um pouquinho Vamos falar um pouquinho Da região Angra dos Reis Vocês estão tocando Lá na Rádio Costa Azul Não é isso? Exatamente Exatamente Cadê você chegando lá De primeira mão Em Angra dos Reis Então ó Quando você sair de Angra dos Reis Pode ligar para a Rádio Costa Azul E pedir o som Cadê você Cadê você Do grupo Prefixo É uma boa ideia Você está vendo aqui no atual E pode pedir na sua rádio Aí também Da região Não é isso? Isso aí Exatamente Eu quero dar Um presente pra você Já estou sendo presenteada Aqui com você Isso aqui é o demonstrativo Não é isso? Vocês estão gravando aí O CD novo Com Videoclipe também É verdade Fala um pouquinho Desse videoclipe O videoclipe Estamos fazendo Aqui em Petrópolis Olha só Ela está quase pronta Já e com certeza A galera vai gostar Eu tenho certeza Que você também vai gostar Com certeza Vocês gravaram mesmo Em Petrópolis? Muito interessante Ah e Petrópolis Vai se ver também No videoclipe do grupo Qual a agenda de shows De vocês? Vocês estão sempre na Lapa Não é isso? No berço do samba Exatamente Quintal Carioca Toda sexta E sábado A gente está fazendo samba Lá no Quintal Carioca Legal Dia 10 Agora Dia 10 agora Amanhã Amanhã Dia 10 Exatamente Estamos em Além Paraíba Atenção Além Paraíba Fazendo um show Lá pra galera Dia 18 Ajuda aí que a agenda é grande Dia 18 Dia 18 Clube do América Estádio do América No Rio de Janeiro Legal Dia 11 também Dia 11 e 18 Estádio do América Rio de Janeiro Dia 17 em Angra Fazendo show lá com a Costa Verde Olha só Costa Azul A Rádio Costa Azul Aniversário da Rádio Aniversário da Rádio Que legal Que legal Dá um telefone de contato Até se você que quer levar aí pra sua cidade O grupo Prefixo Qual o telefone de contato? Telefone de contato A colinha? A colinha básica Telefone de contato é 7873-6348 Falar com o Sidney Ok E 7735-5472 Falar com o César Ok DDD21 DDD21 Tá gente Lembrando que a gente sempre fala da região aqui Telefone do Rio de Janeiro Vamos mostrar um pouquinho disso Pra gente Do grupo Prefixo Só um pouquinho Pra gente curtir Fim de semana em casa Aproveitar bastante E curtir Grupo Prefixo Aqui também no programa atual Meninos Boa sorte A gente tá de portas abertas E gostaria também De divulgar depois o videoclip de vocês Muito obrigado Até a próxima oportunidade Vamos lá Banda não Grupo Prefixo Já tentei tirar você da minha cabeça Juro mas não consegui É mais que um desejo É mais do que paixão Só Deus sabe quantas noites passei Sozinho pensando em você É mais que um desejo É mais do que paixão Não vou negar aquele beijo Me marcou Foi envolvente Gostei Me conquistou Nunca pensei Que iria me apaixonar assim Como também não sabia Que ia ser o fim Cadê você Cadê você Cadê você Pra trazer de volta o meu sorriso Cadê você Cadê você Minha vida perdeu o sentido Cadê você Tenho muito amor pra te dar Basta você acreditar E se entregar de coração Cadê você Cadê você Tenho muito amor pra te dar Basta você acreditar Estamos de volta com o atual e o resultado da receita, que é muito fácil de fazer. Uma salada para o seu Natal, para o seu Ano Novo, bem colorida. Você pode brincar de aromoterapia, cromoterapia, ainda mais no Ano Novo, que faz a diferença. E pode misturar várias frutas com gelatinas também de vários sabores. No final, não precisa de muita coisa à mesa, porque já fica tão colorido e servido dentro do melão, que pronto, você já tem garantido uma ceia de Natal gostosa e bonita. Gostou da ideia? Então entre no site atual.tv.br. Lá tem tudo o que você precisa. Aliás, quase mil receitas para você aproveitar. E a gente não para por aqui, sempre tem mais para você. Agora eu convido vocês para conhecer o Natal de Sonhos, juntinho comigo, das Lojas Nalim. Natal dos Sonhos é não ver nenhum amiguinho passando fome. Para mim é viver no mundo com respeito e muito amor. É um Natal igual para todos. Um Natal oficial. A Lojas Nalim acredita que podemos fazer juntos esse Natal dos Sonhos. E claro, com muitos presentes. Aqui você pode pagar em 10 vezes nos cartões ou 15% de desconto à vista. Vem para a Nalim. Lojas Nalim, o Natal dos Sonhos, feito para você. Cada um tem um sonho especial, né? Como é bom sonhar. E vamos sonhar juntos com as Lojas Nalim. Tem loja em Volta Redonda, Barra do Piraí e em mais seis cidades no Grande Rio. As Lojas Nalim fazem tudo para você. E tem presente para toda a família. Com o conforto que você merece e condições de pagamento super especiais. Lojas Nalim, a loja de departamentos feita para você. Vamos saber quais os recadinhos que recebemos pelo nosso site atual.tv.br. Dessa vez foi a Denilza de Campos que diz o seguinte. Luciana, adoro suas receitas porque são feitas com ingredientes simples e fáceis de se encontrar. Abraços e muito sucesso para você, Denilza. Essa é a proposta do programa atual. Facilitar a vida de todo mundo e fazer tudo gostoso depois em casa para a família. A Sandra Maria Tavares de Teresópolis. Amei o bolo de laranja. Gostoso demais, né? É uma delícia. Sempre que eu tenho tempo, eu vejo o seu programa. Obrigada pelo carinho especial, Sandra, e a todos de Teresópolis que estão ligadinhos aqui no programa atual. A Olga Moraes de Nova Friburgo. Olá, Luciana. Gosto muito do seu programa. Parabéns. Espero as receitas para Natal. Olga, que é o Papai Noel, já está do meu lado. A gente já tem feito algumas receitinhas bem saborosas e tem muito mais por aí. Não perca, viu? Pode anotar no seu caderninho e depois também entrar no nosso site. Aproveite. A Kellen também de Nova Friburgo. Ó, Nova Friburgo em peso também aqui no atual. Lu, amo suas receitas. Como você mesmo disse, que pena que a televisão não tem cheiro, porque as receitas são maravilhosas. E às vezes não dá para eu ver, mas faço questão de entrar no site quando chego em casa. Kellen, um beijo bem especial para você. Obrigada também pelo carinho. Pena que a televisão não tem cheiro mesmo, porque fica uma delícia, viu? O Arnaldo dos Santos, ele fala sobre a gelatina de mármore. Ele é de Teresópolis e pergunta sobre como preparar a gelatina em pó, em color e sem sabor. Arnaldo, o melhor jeito que eu acho, e eu gosto que tenha um resultado melhor, é diluir, né? Hidratar a gelatina com água normal, como mandam as instruções, e depois colocá-la em banho-maria. Uma panelinha em forno, né? É baixo. Bota a vasilhinha ali dentro e até ela diluir por completo. Para mim é a melhor forma. Eu prefiro até do que levar para o micro-ondas, tá? Dica tá dada, agora é só aproveitar. A Sueli Barisson, de Volta Redonda, diz o seguinte, Luciana, seu programa é ótimo, não perco. E gostaria de ver você fazendo receitas com produtos integrais, pois estou numa dieta metabólica, onde não se usa farinha branca, leite e açúcar. Ai, eu adoro usar esses ingredientes, né Sueli? Sueli, desculpa, Sueli, vou marcar para você assim um arroz integral de festa, com nozes, para esse Natal, que você vai adorar. É só ficar ligado no programa, que durante essas receitas natalinas, esse arroz também estará do jeito para você fazer em casa, viu? E a Jacira Alves, de Rio das Ostras, assisto todos os dias o programa. As receitas são práticas e deliciosas. E você apresenta muitas novidades, desde artesanato até viagens. Bom mesmo, né? Sou super fã, desejo a você e a equipe uma proteção e muito sucesso. Amo assistir você e o programa atual. Jacira, Jacira de Rio das Ostras, obrigado também pelo carinho. Um Feliz Natal para todo mundo, né? Aproveitar esse fim de ano de bem com a vida, colocando assim, realmente amor no coração, mas botando aqui dentro, lá no interior, palavras que a gente não costuma usar no dia a dia, como carinho, amor, solidariedade, verdade, compromisso, ética. Vamos exteriorizar essas palavras, porque a gente está precisando bastante. E para terminar o fim de semana de uma maneira bem especial, até Papai Noel vai cair no samba. Vamos um pouco mais do grupo Prefixo. E com certeza na segunda-feira estaremos de volta juntinho com você, meio-dia e quinze, aqui no programa atual. Depois da banda Prefixo, assistam o SBT Jornal. Até lá. Música É! Grupo Prefixo! Música Só Deus sabe o quanto eu gosto dela Passo horas na janela, viajando na ilusão Sonhando com uma noite de carinho Me vejo tão sozinho nessa triste solidão Essa dor não está de brincadeira Eu não vou mais dar volteira Eu não posso aturar, mas isso não Vou procurar você Esteja onde estiver Mostrar o quanto é grande o meu amor Meu amor Vou procurar você Esteja onde estiver Mostrar o quanto é grande o meu amor Seja na bordela ou na pangueira Eu vou Seja no império ou na beija-flor Em qualquer pacote que houver Eu vou Faço tudo pra ganhar o seu amor Olha meu bem, vem cá Quer carinho eu tenho pra te dar Eu dou Olha meu bem, vem cá Quer carinho eu tenho pra te dar Eu dou Vamos juntos Prefixo Só Deus sabe o quanto eu gosto dela Passo horas na janela, viajando na ilusão